Música Saudações a todos meus queridos telespectadores do Gloom Channel Hum, o que é que está acontecendo aí? Não, tu, o que é isso que está a esconder aí atrás? Hum? Bom, é melhor eu deixar de ser curioso porque a curiosidade matou o gato Eu sou Rafael Daraújo e esse é o Fatos Curiosos Sejam bem-vindos Música Devem estar todos curiosos em saber qual é o tema de hoje para o Fatos Curiosos Bem, é muita curiosidade, né? Fatos curiosos, curiosidade em saber Bom, o tema de hoje é o ditado popular A curiosidade matou o gato Não estou a falar do telespectador não Apesar de que estão todos curiosos Mas o ser humano é curioso de natureza Por isso que hoje eu vos trago esse ditado popular A curiosidade matou o gato De onde vem esse ditado popular? Como surgiu? Será que realmente existiu um gato que morreu por ser curioso? Se sim, quem foi? Ou qual foi esse gato? Será que tem nome? É o que vamos descobrir hoje aqui no Fatos Curiosos A curiosidade matou o gato é um ditado popular Usado para alertar uma pessoa de que algo pode decorrer Ou um mal pode decorrer se ela for muito curiosa Exatamente isso Em caso, nossos pais acreditam que sempre nos diziam Cuidado com a tua curiosidade Porque a curiosidade matou o gato Não espreite ali porque a curiosidade matou o gato Não anda a bisbilhotar o telefone do seu parceiro Porque a curiosidade matou o gato A forma original desse ditado era A preocupação matou o gato No sentido de que a preocupação Ou a ansiedade Ou a curiosidade Em querer saber algo Ou em esperar algo que pudesse acontecer É que poderia nos causar algum mal Por isso que antes de usar-se A curiosidade matou o gato Era a preocupação matou o gato Originalmente o ditado A curiosidade matou o gato Não terminava só aí Tinha uma continuação Que era para concluir esse ditado Que era a seguinte A curiosidade matou o gato Mas a satisfação ressuscitou No sentido de que a satisfação Em descobrir a verdade Compensa todos os problemas Decorridos durante o processo De descobrir a verdade Durante o processo Aquele sofrimento Aquele martírio De ser curioso Ao descobrir a verdade Finalmente o gato Vem a ressuscitar Mas por que só o gato É que pode ressuscitar? Talvez seja pelo fato do gato Daquele mito Do gato ter as tais sete vidas Ainda prometo trazer essa curiosidade Por que diz-se que o gato Tem sete vidas? Mas sim Esse dito popular De a curiosidade matou o gato Mas a satisfação Ressuscitou Vem também pelo fato do gato Ter essas tais sete vidas Depois de tentar explicar Esse dito De uma forma mais popular Esse ditado De uma forma mais Mais superficial Vamos à ciência Vamos recorrer A o gato de Schrodinger Que é um físico quântico Que inventou uma espécie De exercício mental Que eu vou explicar Dentro de instantes Vai poder nos ajudar A entender melhor Como funciona Esse mistério De a curiosidade matou o gato Como pode-se explicar De uma forma Mais difícil Melhor assim dizer De uma forma mais complicada De uma forma mais matemática De uma forma mais Da carteira da escola Vamos a isso O gato de Schrodinger É uma experiência mental Descrita frequentemente Como um paradoxo Essa experiência Foi desenvolvida Pelo físico austríaco Harwin Schrodinger No ano de 1935 Que consistia Na seguinte experiência Ou no seguinte exercício mental Por exemplo Imagina um gato Fechado em uma caixa De forma a não estar Nem vivo Nem morto Mas sim Vivo morto Sendo assim Não temos a certeza De que o gato Está vivo Ou se está morto Adivinha o que vai Ditar o estado Deste gato Se está vivo Ou se está morto Claramente A nossa curiosidade É que vai acabar Matando o gato Ou mantendo ele vivo Essa experiência Serve sim Para explicar Ou justificar Aquele instinto Que nós temos De ser curioso Assim como A nossa colega Do programa Flash A Yara Cabral Ela é curiosa sim Porque para trazer fofocas Ou melhor Ela é curiosa Ou é fofoqueira Esta é a questão Deixe o seu comentário Nas nossas páginas As redes sociais Do Facebook E do Instagram Voltando a nossa Experiência mental Do gato de Schrodinger Trancado em uma caixa Que não está Nem morto Nem vivo Chegamos à conclusão De que o que vai Matar o gato Não é sim A dúvida Mas a nossa Certeza Do que está A acontecer Dentro daquela caixa Por isso que A curiosidade Infelizmente Matou o gato Nos dias de hoje Esse ditado A curiosidade Matou o gato Aplica-se Principalmente No fato Dos gatos Nesse caso O animal Em questão No nosso Dito popular De hoje Ser muito curioso Estar sempre Atento a qualquer coisa Não sei se já perceberam O gato está sempre Com as antenas ligadas Qualquer movimento Ele já vira para lá Corre para cá E eles tem aquele hábito De sempre Espreitar tudo É nas caixas É no aquário Em qualquer lugar Misterioso Até dentro do sapato O gato está lá A espreitar Por isso que o gato É tido como um dos animais Mais curiosos Mas também Ele nos ajuda Na hora de caçar Os ratos Que são um dos animais Mais espertos Que existem Sim senhor Esse foi o Fatos Curiosos Para hoje Um programa Muito mas muito De curiosidade Acho que hoje Bati o recorde Do programa Que mais se falou A palavra Curiosidade Mas sim Esse é o programa Fatos Curiosos Muito obrigado Pela sua audiência E eu te agradeço Sim Em nome Da equipe Do Fatos Curiosos Falando sim Do Mateus Palato Nosso operador De câmera Nosso sonoplasta Nosso iluminotécnico Falando do nosso Editor Da pós-produção Manuel Tivano Sim senhora Essa é Gloom Channel O vício De uma geração E eu sou Rafael de Araújo Permito voltar Na próxima edição Com mais um Fatos Curiosos Fá-fé-fifo Fui